Sobre a morte exame céu, Sua glória exame céu Poderá nos separar, o meu roscão O caminho abriu, de um bom somente estar O meu roscão, o caminho abriu, de um bom somente estar E quando o turno se acabar Estarei seguro Doce, me amas Doce, me amas Nosso pídeo é de luz Beijo, sangue de Jesus Nunca é o meu amor, sim Sobre a morte exame céu, Sua glória exame céu Poderá nos separar Amém Amém Amém